Não, eu tava pensando ontem, tipo, me manter bem, porque vai me fazer bem, estar bem comigo mesmo. Acordei ontem, eu falei, porra, tomar um banho, tomei um banho. Que bom, tomar banho faz bem, Vitor. Tomar banho é tipo assim, já é o diferencial do caralho, tomar banho. Porra, a gente vai fazer bem comigo mesmo, porra, tomei um banho. Coelho. Caralho, é foda, não toma nunca, toma banho é foda. Fala, rapaziada do Basquete Talks, bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal. Welcome to the jungle. Caralho, Guns N' Roses, Axl Rose, Derek Rose, mexe, né? Não, 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 hoje é dia de falar... Guarapari, buzzes, minha arte. Hoje é dia de falar não desses armadores, é dia de falar do armador que, nesse último final de semana, teve o seu doc lançado naquele streaming, que eu não sei nem se eu falo porque, pô, é público de graça, mas... Não, é no streaming, cara. Fala, fala que é público. É da maçãzinha. É, é. Vocês pegaram a referência, né? Falando fazer público, a gente aqui com o celular na mão, fazendo a público. Cara, Stephen Curry, subestimado, underrated, 1h40 de doc, que aborda muito sobre a trajetória do Curry até a NBA ali, né, no União Universitária da NCAA, onde ele jogou em Davidson. E, cara, é uma história muito foda. Se você conhece o Curry só pelo que ele fez, né, na liga, na NBA, cara, dá uma atenção também pra esse doc, vale muito a pena. Já assistiu, né? Já assisti. Não, ainda não assisti, não. Ah, eu peguei gratuito uma semaninha, vai embora. Não, tá gratuito dois meses, se eu não me engano. É, eu acho que eu vacilei, peguei de uma semana. Vacilou, porque eles tinham feito negócios aí, né? E, cara, inclusive nessa plataforma de streaming tem alguns documentários bem foda de basquete. Tem uma, que é uma série, na verdade, produzida pelo Kevin Durant, que conta a história de vida dele, só que é uma parada mais futurista, tá ligado? Tipo, não tipo um bem-olher, né, mas a ideia, assim, de ser a parada atual. Isso é muito maneiro, né? Ótima produtora, inclusive. Amigo, se vocês assistiram, deixa aí nos comentários. Aproveita, deixa o like, faz a inscrição. Exatamente. Quase 10 mil inscritos, cara, nossa taxa de retenção tá absurda. E, por mais que a gente tenha 10 mil inscritos, pô, tá sempre pegando muito view. Ou seja, acredito eu, acreditamos nós. Que vocês estejam gostando. É. O que é... Ou não também. Mas, aparentemente, sim. Isso que importa. Mas, gratidão. E você que não faz parte do BT, ativa aí, né? A inscrição, as notificações, saem nas redes sociais também. Chegando nos 10 mil, é... Sorteio. Sorteio, sorteio. Sorteio dos 10 mil aí. O que é, não saberemos, mas vai ter. Arroba, lembra de um ponto oficial. Sim, ó. Deixa eu falar um do Curry, como um dos maiores armadores da história. Mas, também tem esse cara aqui. Que é o maior armador. Tem esse cara aqui, o Shai. Que talvez seja. Não, calma. O Shai tá muito de degraus abaixo. Sim. Mas, é um moleque, obviamente, com potencial aí. Mas, ele é bonito, né, mano? E, ele é estiloso. O bagulho ia ser bonito. O bagulho ia ser, pô. Ele é mais bonito do que esses dois. Então, já é um a mais. O Médico e o Curry também são caras, pô. Aqui, ó. Mas, o Shai é diferente. O Shai é diferente. Temos que concordar. Temos que concordar. Família, arroba basquetetalks em todas as redes sociais. O Shai é diferente. Eu pico. Cara, você que já viu o documentário, sem spoilers, essa parada do subestimado, né, na época de faculdade dele. É porque, tipo assim, é realmente aquela ideia de, pô, um jogador baixinho, um armador, tipo, não tem muito a oferecer, mas... Não, padrão. Ainda mais pra aquela época. A gente tá falando, ó, o Curry, ele foi draftado em 2009. Só que ele jogou ali, né, três anos em Davidson. Então, a gente tá falando de um... Mano, de uma geração de basquete onde, assim, pega um moleque ali com nenhum 1,90. Que tem o costume, obviamente, é um shooter. Obviamente, todo time precisa de um cara que seja especialista na bola de três. Não como tem hoje, mas pra aquela época também era necessário. Tinham caras ali muito isolados. Pô, desde um Ray Allen, antes um Red Miller. Pô, sabe lá, mano? J.G. Reddy. D.G. Steakowicz. Larry Bird. Larry Bird nos anos 80. Então, assim, já tinham esses caras que tinham esse aspecto do jogo de ser só o shooter. Só que, mano, o Curry, obviamente o pai dele também era esse cara, né, o Dale Curry. Ele sempre foi visto, mano, é só um moleque que é muito pequeno o PNB. Você vai olhar, obviamente, hoje é o talvez mais normal você pegar caras com essa estatura, com esse físico. É comum, né? Mais comum. De uma época que ainda se focava muito no garrafão, no jogo muito físico. Mano, isso não vai conseguir marcar ninguém. Não vai ter capacidade. E é, inclusive, por conta disso que tem um estigma na sociedade de que, pô, tu é alto, pô, tu joga basquete, pô, tu tinha que jogar basquete. Tipo assim, as pessoas acham que só as pessoas altas jogam basquete. Entendeu? É que tem que ligar com alguma coisa, né, o Fernando? É, né? É que tipo assim, limpar a calha, limpar o preconceito, trocar a lâmpada. Estou lutando por pessoas como você, inclusive, seu otário. É, mas que a sociedade tem essa parada. Tipo assim, toda pessoa alta joga basquete ou tem que jogar basquete. Ou, tipo assim, é... Tem que praticar algum esporte. Ou alguns caras mais baixinhos, assim, falavam, pô, aí joguei basquete na minha adolescência, mas é foda, que eu sou muito pequeno, não sei o quê. Então eles carregam até hoje esse paradigma de, ah, eu sou pequeno, não posso jogar basquete. Cara, isso aí, de uns anos pra cá, já mudou bastante. Mas, obviamente, tem um fundamento baseado na forma que se jogava basquete antigamente. E, normalmente, essas pessoas que falam isso são pessoas mais velhas, né, dos seus 40 e poucos anos. A não ser, obviamente, quem continua acompanhando basquete e viu a evolução do jogo. Ao mesmo tempo, eu acho muita loucura, cara. Todo mundo que chega pra mim, tipo assim, pô, eu jogo basquete, mas, pô, falta altura. Cara, pega exemplos. Pô, mas eu queria dunkar. Fico, caralho, cara, pô, sossega. Porque a dunk tem toda aquela magia por trás da dunk. É, mas você arremessar uma bola de três marcada por três pessoas, ela caiu, acho que também é uma... Mas eu não vejo isso todo dia. Não, é, e nem dunk, porra. Pegado nas peladas, assim, né. Cara, pra mim é muito simples, cara. Pega caras, assim, desde o Iverson, que foi quem a gente viu crescendo, com 1,80 e fazendo as coisas que fazia. Viu crescendo com 1,80 é muito contraditório, né. Tem que, tem que se basear em caras que trazem isso pro jogo, independente da estatura. Eles superam esse argumento, tipo, da altura. E o Curry sempre foi esse cara, ele, mano, foi... É o maior exemplo, né, cara. Quando a gente, agora, já falando depois dele estar na liga e se consagrar como jogador, quando a gente fala que ele mudou o jogo, ele literalmente mudou o jogo. As pessoas não arremessavam como arremessam hoje em dia antes de Stephen Curry. Jogadores menores acabaram desenvolvendo melhor os seus arremessos por conta de Stephen Curry. Então, cara, não só a forma que ele mudou o jogo, mas a forma que ele mudou o esporte, a perspectiva que as pessoas têm sobre o esporte. Sim, essa é a parte mais foda, eu acho que é um dos argumentos mais fortes também quando a gente tenta colocar ele em alguma lista, né? Sim. Porque muita gente questiona, pô, o Curry Top 10, não sei, a minha lista talvez fique ali brigando na décima posição, mas esse argumento de como ele popularizou, democratizou o esporte, né, ampliou isso aí pra outras pessoas por conta, né, de novo, da altura, acho que é uma coisa que a gente tem que, sem dúvida, ter bom. Cara, tem uma entrevista muito engraçada, que é ele e o Kevin Durant, putz, eu não lembro mais quem. O Kevin Durant fala que ele é branco? É, que ele fala, não, eu ouvia falar desse cara, né, eu fui jogar com ele lá, aí quando eu cheguei, mano, eu pensei que ele era branco, tá ligado? Tipo assim, caralho, é muito engraçado. Aí você já vê, né, parecia que o destino já ia colocar os dois juntos ali, né, desde que estavam jogando contra, né, mas... Ah, é merda, cara. Mas o destino já tava pré-escrito, né, cara? Ah, sim. Pra jogar com o Slim Ray. É, aí eu não quero começar com a discussão do Curry e do Durant, não tem nem necessidade. Claro que não. Ah, mas daqui a pouco ele puxa um Lakers aqui. O que de ontem foi isso? Não, não, é, mas... A gente vai falar de Lakers por causa desse cara aqui. Então, mas vai eu falar do Kevin Durant. E não, mas o Magic Johnson, né, que o Lakers, né, que porra, o Lakers, né? Não, mas a comparação, muita gente ainda já coloca o Curry como o maior armador da história. Aí, cara, tem que ter essa discussão, tem que ter essa comparação. Tem, cara, mas é muito geracional também. Eu acho que essa discussão, quando as pessoas entenderem que ela realmente só funciona pra ser um debate, pra ser uma discussão, pra trocar ideia, trocar argumento, acho que a gente vai ser muito mais feliz. Porque, cara, é uma parada geracional. Eu acho que, tipo assim, o cara que, tipo, não mais raiz, né, mas que já acompanha o basquete há muito tempo, ele vai preferir o Magic Johnson, porra, ainda mais se ele viu o Magic Johnson jogar, toda aquela ascensão que a NBA voltou a ter, o duelo que ele tinha com o Larry Bird, porra, o Larry Bird aposentou, levou ele em quadra, porra, meu maior rival, tudo mais. Não, mas o que que eu esqueço? Tipo, toda a mágica, também teve toda a problemática. E o Stephen Curry também mudou o jogo, mudou o esporte, mudou, democratizou a parada, ampliou a forma de se jogar basquete. Também não vejo problema de quem acompanha agora, ou nem, tipo, recentemente, como que eu posso dizer, só a partir de Stephen Curry, mas, tipo, sei lá, acompanha há 10, 15, 20 anos, tá ligado? Porque tem gente que acompanha há 40 que prefere o Magic. Então, tipo, é uma parada muito geracional. Você não prefere o Magic? Eu sim. E aquela parada. E você? Quando eu comecei a acompanhar basquete, o Stephen Curry ainda não tava nesse boom todo, obviamente, tá ligado? Então, quando você começa a estudar a parada e conhecer quem são os jogadores fodas, quem foram os ídolos, quem são os ícones, você fala, pô, esse maluco é diferenciado. Então, pô, ele na posição de armador aqui, ele era mais foda. Mas quem batia de frente com ele? Quem competia com ele? Depois que vem essa parada do Stephen Curry, e eu vi o Stephen Curry jogar, continuo colocando o Magic em primeiro. Mas você fica assim, cara, não tem problema alguém achar que ele é melhor, tá ligado? Não, eu acho super... Só que é aquilo, a gente tem que levar só como um debate. Pô, vamos sentar numa mesa de bar, vamos trocar ideia com os amigos, entendeu? Mas também não vai ficar se matando, né? Ah, mas por que você não sabe de nada? Às vezes não sabe, mas... Antes de mais nada, a gente falando do... Não vou falar da carreira do Curry, mas dessa comparação específica entre o Magic e ele, são dois armadores. Obviamente, a posição de armador mudou totalmente, não é mais aquele cara que precisa organizar o jogo. Obviamente, tem caras muito mais agressivos. Pô, pega desde um Derek Rose, Westbrook, Jamoran, Curry. Tu vê que cada um ali tem uma pegada. Tipo, o Curry já é chutador. Ah, ele pega um Jamoran que é mais explosivo. Então, assim, mudou muito a posição de PG. Eu gosto também do armador organizador. A gente não vê mais com aquela frequência. Hoje, caras como Jason Kidd, Steve Nash, Magic. O Magic, isso. Então, tem que saber a diferença disso, em primeiro lugar. Aí, qual é o jogo que você mais gosta? Por exemplo, até o James Harden, que não é um armador de... Acaba sendo. É, dez assistências por jogo. É isso que eu tô falando. Tipo, é um cara que pontua e organiza o jogo, distribui o jogo. Obviamente, Stephen Curry... Cara, deixa eu ver a média de assistência dele na carreira. É, 6.3. Excelente. É uma ótima média. Mas você vê que, tipo assim, a parada dele não é distribuir a bola. É, porra, ele pegar a média, mano, de 24.6 pontos na carreira, 29.4 na última temporada. Entendeu? A parada dele é muito mais pontuar, entende? Eu acho que ele acaba organizando o jogo pra bola voltar pra ele e ele pontuar. Não ele organizar o jogo, deixar pra alguém decidir. Ele passa a bola e ele dá aquela volta. Exato. Ele corre toda a parada. Dividiu muito a bola lá, ele. Com muito tempo, com o Klay Thompson, né? Que tava, porra, teve um auge dele. Spash Brothers. Exato. O Klay, hoje em dia... É. Ele é só o brother. Ele é só o brother, exato. Então, tipo assim, cara. Por exemplo, você tinha perguntado. Eu prefiro mais o estilo do cara que organiza o jogo pro time. É o cara que vai ali fazer ter seus 20 pontos de média, mas o maluco vai ter 10, 11, 12 assistências. Tá ligado? Tipo, ele vai ter muito mais participação dentro de quadro e você vai ver a pontuação muito mais distribuída entre o time do que só o cara que pontua. Obviamente que eu tô falando isso, que argumento pra colocar Magic Johnson acima do Stephen Curry. Tá com os estéticos do Curry? Tu. Cara, fazendo uma comparação rápida aqui pra rapaziada, entre ele e o Magic, óbvio que o Curry são 4 títulos, o Magic tem 5 e tem todo o contexto ali que ele foi, porra, campeão como o Calouro, o Rook, substituindo o Canelo do Jabá. Obviamente ele já entrou na Liga, novato, tendo o maior center da época, que é o Karim. Não tem nem o que falar que é a panela porque é um moleque que veio via draft, entendeu? Ele não tipo assim, cara, ele escolheu ir pra lá. Chegou e já tava na panela. Assim como o próprio Curry, o Clay e o Jamon Green vieram via draft. Só virou super time quando o Kevin Dono foi pra lá. Eles eram, eles criaram a panela. Boa Miles. Steve Curry de técnico, porra. Mas aí tu vê, ó, são 12 seleções pra All-Star do Magic. Aqui são 9. 9. 3 Finals MVP contra 1 do Curry. 5 títulos. 3 vezes MVP da temporada. 2 vezes MVP. Então, assim, uma unânime também, né? Uma unânime, é. Mas individualmente falando, 10 vezes a UNB, 4 vezes líder em assistências. É, aqui, o Stephen Curry foi 2 vezes líder de pontos. Não. Então, tipo... O Curry Champion foi. É, então, você já vê a diferença no estilo de jogo. 1 Finals MVP. Acho que é isso, cara. 9 vezes All-Star, 4 vezes campeão da NBA, 2 vezes MVP, sendo uma delas unânime. 24,6 pontos de média na carreira, 4,7 rebotes, 6,5 assistências. Assim, existe uma discussão, se vocês quiserem, do Curry e do Magic. Mas, assim, pra gente, ainda, é claro, o Magic, até pelo currículo, cara. Porra, ainda tá mais, a carreira do Curry não acabou. Mais um título. Um título, acho que o Curry já... Não, eu acho. Acho que um título passa. Um título, um Finals MVP. É, um título passa um MVP. Não, o Magic tem 3 Finals MVP. É, é. E 5 títulos. Mas, é, porque ele tem questões, tipo assim, maior remissão da história. É. Que o único MVP é o Naive, da história. Maior pontuador de 3 pontos. Magic Johnson. E são fodas pra caralho, também. Teve 12 anos de carreira por conta da arte. Exatamente. Então, assim, carreira muito mais curta e muito mais... E com muito mais resultado. Entendeu? E eu acho que é mais difícil, também. Foram 4 finais seguidas. É, tá ligado? 4, não. 5, cara. Tipo assim, em 2 anos de Curry, ele fez tudo que o Magic Johnson fez. Tipo, de título, tá ligado? Obviamente, não a mesma quantidade. Mas ele ganhou título. 2,5. É. É. Tipo, foi uma história, tá ligado? É. Não, é o que eu tô falando. Tipo, a discussão, ela é completamente coerente, tá ligado? Só que é aquilo. Vamos levar só pro âmbito da discussão aqui. Ninguém tá certo e ninguém tá errado. Não, mas eu tô peidando já. Eu já tô peidando. Você tá peidando já? Já tô peidando. Se alguém quiser discutir comigo sobre Curry Magic, eles estão convidados pra sentar comigo. Só que aí é no modo Crash Talk forte. Brota na Zona Oeste. Entendeu? Brota na Zona Oeste. Então... Cara, mas eu acho que a grande maioria da população, o mundo... Caralho, falou por 8 bilhões de pessoas agora, hein? Não, acho que... Extra, extra. A grande maioria, acho que... Pô, creio eu que o Magic ainda é superior que o Curry hoje. Mano, você acha que o Jordan é maior que o Pelé no mundo? É. Não tem lógica isso. Não, eu falei que ele é maior. Eu digo, em termos de popularidade. Tá vendo como vocês mudam? Mano, mas o futebol é o esporte mais popular do mundo. Querendo você ou não, não tem como... Não, vou meter nessa discussão agora de novo. Caralho. Mas, por exemplo, o Curry, por exemplo, a geração nova... Mano, ninguém vai botar o Magic. Os caras nem se preocupam em ver jogo do Magic. Exatamente. Assim, tem mais gente nova que o... Sei lá, posso estar estudando isso. Mas acho que tem mais gente nova que acompanha o NBA do que gente velha hoje em dia. É, eu acho que sim. Eu acho que sim. É que o Magic 10 deve ser o quê? 15, 25 anos. É. Isso aqui eu tô cagando a regra total. É. Não, inclusive. Mas acho que o pessoal mais velho, não sei se ainda tá acompanhando bem pergurosamente. Ainda mais quando discutindo. Nos Estados Unidos, talvez, talvez sim. Mas mesmo assim, eu acho que a maioria... Cara, acompanha, acompanha. Pega a nossa geração, que nasceu em 90 e começou a acompanhar o NBA em 2000, 2010. Mas eu acho que a maior parte do pessoal ainda vê o Magic Jones. Pô, de novo, mano. Pelo currículo, é mais titular, mais faz nos MVP. A nossa geração sim. A nossa geração pode ser que sim. Mas pra geral, no ponto geral, não sei. Tem quem vem e pega o Jamoran Gold. Lamelo Gold. Fala Melo. Lamelo ou Carmelo? Hein? Ou Camelo? É, cara. É o que eu falei antes. É uma parada geracional. Tá ligado? Tipo assim, pro Pedrão, por exemplo, o Magic Jones é o melhor jogador de todos os tempos. Eu sou acima de Michael Jordan, tá ligado? Não, eu conheço uns coroas que acham o Magic Jones ou o Goat. Exato, o Goat. E é compreensível. Exato, é compreensível. Porque ele é um leiker. Ele vai, mas eu também vai nem se pegar. É, é. Tá ligado, tá ligado. Cara, mas é isso. Inclusive, assistam o documentário, eu vou assistir. É rapidinho, mano. É uma hora e quarenta e cinco. Pô, mas uma hora e quarenta é tipo seis partidas no FIFA. É, mas um bagulho emocionante. Papo reato. A gente vai perder seis partidas no FIFA, agora vai ficar desinvertindo no documentário. Eu tô muito bom, inclusive. Mano, tipo, o Doc do Perry é emocionante. Tipo assim, tu ouvi. Eu vi umas cenas do filho dele zaralhando enquanto ele tava, tipo, estudando, fazendo as paradas no PC. E o filho dele tá, tá, me batendo no bagulho. Falei, qual é, cara? Ele é um maluco muito correto também, tu ouviu? A gente fala muito do Lebron, que é um cara que nunca... Aí corta pra ele dançando com a mulher dele. Curtindo o bacana. Não, é isso, é isso. Mas ele é um cara, porra, super dedicado, dentro de quadra, família, todo o âmbito ali. Ele parece ser gente boa pra caramba, acho que é alguém que eu convidaria pro churrasco, tá ligado? Porque tem um jogador que você fala assim, ah, não, mas você deve beber e ficar fome pra caralho. Tchau, galera. Aí, mas tamo junto. Jermon Green, Jermon Green. Ele é o cara que, porra, chega no final do churrasco, vai tocar aquelas clássicas, onda, onda, olha onde, vai tá ele, tcham, tcham, onda, onda, tá ligado? Ele, esse é o Stephen Curry, é a visão que eu tenho dele como pessoa. E eu acho que é isso aí mesmo. Inclusive, Stephen Curry, fica aí, cara, meu aniversário em outubro, pô, vamos agitar aquele churrasco, quiser aparecer, tá ligado? Tá convidado aí. Diretamente de San Francisco para Rio. Rio de Janeiro. E vem que vem, mas, cara, enfim, é um cara que a gente sempre fala de como o Lebron tá perto da aposentadoria, o Curry tá se encaminhando pra isso. É, 35, né, mano? Pô, mano, mas o 35 pro basquete hoje, tá, tu tá na idade que tá, e ainda performar do jeito que faz, é raro. Não é todo cara com 35 que mantém os números que o Curry tem, entendeu? Exatamente. É, ele, Kevin Durant, tá ligado? O Lebron com seus quase 40, o Igo Dalla, que não tá ligado. Não, mas eu ia falar a questão da idade. Exato, a questão da idade, tipo. O Igo Dalla é o cara que já tá lá nos seus quase 40, acho que 39, se pá, e já não performa mesmo. O Hasling, que ficou em Cobânico do Hit, porra, 30 anos, tá ligado? Rudy Gay, tem uns caras que... É, que não jogaram, não esquece, pô, vai ter que falar de mim. Sim. É. O Curry é o que eu vejo jogando até uns 40, mano. Se quiser, ele joga até uns 40. É, arremessador, ele não vai falar de arremessar. Mas sabe, mas essa é a parada dele na quadra. A não ser que ele mude esse estilo dele, de sair correndo igual o maluco, ultrapassando. Não, mas ele não se recorre, é, tipo assim, se ele ficar, tipo assim, mexendo o espaço, fazendo mais tranquilo, se você tá um explosivo, tá ligado? É esboto. Agora, vamos lá, tipo assim, obviamente, cada cara, cada indivíduo ali na NBA tem suas metas pessoais como time. O Lebron, por exemplo, virou o maior pontuador da história da NBA. O Curry virou o maior pontuador da história das bolas de três, né? Superou o Ray Allen. O que que, pro Curry agora, o que é pra ele, assim, mano, eu já sou dois vezes MVP, um deles unânime, quatro títulos, o maior pontuador da história de três. O que que falta pra ele? Qual é a motivação dele agora? Talvez seria essa competir pelo posto de maior armador da história? Cara, eu não sei. Ele tem que ter alguma coisa pra... Eu acho que é amor pela parada, porque, tipo assim, o maluco já conquistou tudo. Mas, obviamente, ele não vai querer parar de ganhar títulos, entendeu? Independente do que seja, seja um finals MVP, um score champion, um all-star, qualquer coisa, ele vai continuar jogando basquete, tipo assim, não é porque ele ganhou tudo que... Mas eu acho que é justamente essa pergunta. Tipo, a motivação do cara, mano, é continuar fazendo um trabalho foda, tá ligado? É não cair de rendimento, é não deixar de ser aquele cara que arremessa perfeitamente, que é o maior pontuador de três da história e continuar acumulando bolas de três pro recorde ficar cada vez mais difícil, tá ligado? De ser batido. E ganhar talvez mais um título, mais uns dois títulos que não é impossível, porque esse time do Golden State Jordan é um demônio, entendeu? Se eu perder seis anéis... Michael Jordan vai pro lixo. Não brinca, não brinca. Não brinca, não brinca. Não brinca, não brinca. Mas é isso que eu acho, tipo, o cara vai continuar jogando e... Pra se manter excelente, mano, ganhar título, tá ligado? Independente se ele já ganhou tudo que tinha que ganhar. Tem alguma coisa motivada a ele ainda, entendeu? Tipo assim... E ele já tem muita coisa. É o golfe. É o golfe. Pô, aí tu vê o maluco que é foda em tudo, cara. No golfe também, eu falei, mano, que isso. Tu vê, o Jordan, golfe, tá ligado? Exato. Os caras picanham, joga tudo bom. Golfe é o seu. Caio Kuzma, golfe. Kuzma. Se vai, bota um taco de golfe na mão da gente no bolso. Vê se não vai ficar pra... Ah, depende. Não, não. Mas eu acho que... Treina, treina. Treina, treina. Quando o cara é ruim no basquete, ele é ruim no golfe também, tá ligado? É foda, mano. Não, bizarro, mano. Tipo assim, até nessa precisão aqui, o Kuzma sabe fazer. Pô, não, é. Teve uma tacadinha dele, assim, que ele foi na maciota, a bola pegou efeito. Antes de cair, ele já virou e meteu um tipo... Ah, isso aí. Pô, é de primeira, longe pra caralho. É, cara. Ah, é. Sei lá, mano. O cara que vendeu a alma. É possível. O bagulho que eu fazia aqui é parecido no videogame, né? Não parece a porra nem no videogame. Exatamente, cara. É. O Kuzma é muito bizarro. Ele nasceu... Ele é um alienígena, cara. Tipo assim, eu acho... Por exemplo, fazendo uma comparação futebolística, ele é comparável ao Messi em questão de talento, tá ligado? Ele não é o cara mais atlético e mais dedicado como atleta igual o Cristiano Ronaldo, por exemplo. Isso ali o Lebron. É. Exatamente. Então, ele é o Messi porque ele nasceu com talento. Mano, o cara... Com todo o respeito que eu vou falar aqui agora, o maluco é viciado em colocar bolas em aros, pô. Em redondos. O maluco... O maluco... O maluco é viciado em colocar bolas no buraco, pô. É basquete, é golfe, mas o quê? O futebol americano, eu já vi ele dando uns touchdown passes, tipo... Ele literalmente é bom de buraco. É. E mira. Ele é bom de mira. O maluco é feito por isso, pô. Passa uma parada de sinuca. Exato. Baianinho de Mauá. Pô, você aguarda aí que seu trono daqui a pouco vai ser desfeito por Stephen Curry. Daqui a pouco ele vai estar ali nos bares do seu Gil, jogando sinuca, apostando dinheiro. Imagina, com a regatinha, tipo de... Com a pancinha, assim. Com aquela regata de... A badá? A badá. A badá. De camisa de torcida organizada, tá ligado? Torcida Jovem Curry aqui, você ligado? Mas, cara, faz sentido. O maluco, ele realmente... Genial. Falando de Messi, né? Lebron e Messi lá. Ah, é? Era... Não era MLS, né? Era tipo uma copa. Era uma copa de soltinho no estádio do Inter Miami. Do Inter Miami, você viu, tá ligado? Cara, e é o... O Inter Miami é o Vasco do... O encontro das cabras. Eu falei, mano, é o Dior não ir fechando o Ronaldo? Eles tão olhando. Pô, tá de certo. O Alexandre, né? Pô, vai tomar no... O moleque... Não, caralho, eu fechei a mão agora, sério. Não, o Messi com a Copa do Mundo, obviamente, superou. Ele tem mais bola de ouro, ele tem Copa do Mundo, ele tem mais... Não, mas... Não, é... Do futebol histórico. Não, porque o Valerio Pérez... Exatamente. Então, pronto. Esse é o Valerio Pérez, galera. Goat e Goat. O Lebron, pra o pessoal considerar Goat, eu até entendo que tem discussão. Não, Goat e Goat é Jordan e Peléz. É. Só Jordan agora. Eu sei que tem muita gente que olha pro Messi também com esse... Que nem olha pro Curry. Esse brilhantismo. É, cara, tipo... É foda. Só que eu acho que é mais fácil que você tenha argumento pra botar o Messi, talvez, de Goat, do que botar o Curry de Goat. Exato, exatamente. O Messi é mais Goat pro futebol do que o Curry. Não, vamos se perder aqui no bagulho. Era só isso mesmo. Só a questão do talento do cara que nasceu Alien, pô. O cara que faz um... Não, não, o... Quem nasceu Alien? O Curry. O Messi e o Curry. Não, o Curry não nasceu Alien, não, mano. O bagulho foi treinado pra caralho. Sim, mano. E, mano, ele teve que mudar o... Obviamente que o Messi, porra, não acordou pra caralho. Você joga bola, dribla todo mundo. Não, tem gente que é talentoso, mano. Tem gente que tem talento. Quando a gente fala de... O maluco é subestimado, underrated... Mano, eu te garanto que não foi pelo talento dele que ele foi... Parou onde ele tá. A gente falou assim, ele provou pra todo mundo e pra ele mesmo que ele é capaz e ele fez por onde e chegou onde tá. Porque, mano, os caras treinam muito, mano. Não querendo, tipo assim, ah, mano, vou treinar duas onícias também, porra. O cara treina... Não, óbvio. É isso que eu tô falando. Mano, é Alien. Os dois são Aliens, tá ligado? É Alien toda a manhã, eles fazem espaços. Exatamente, cara. Você vê o bagulho, você fala, ah, não, para, para. Você fala, ah, não, para, para. É, assim, caralho, põe a peste, cara faz tudo, tá ligado? Tá, sim. Treino, muito, mano. Ele foi bem... Practice? Não. Ele foi muito duvidado até, ele foi o cara que foi ali, né? Não sei. Não sei. Não sei. Não sei. Não, e muita lesão, mano. Foi uma trajetória pica. Pica. Então, fica a recomendação pra rapaziada. Acho que é sobre isso. É isso, família. Quem que você acha do Stephen Curry? Ele é maior que o Magic Johnson? Pelé ou Messi? Cristiano Ronaldo ou Messi? Quem que vocês acham? Michael Jordan ou Michael Jackson? Pulei. O Vasco tem chance de sair da zona de rebaixamento? Seria o Botafogo o atual campeão? O magnífico maior time brasileiro? Seria o Lakers o campeão da Free Agence? Atualmente. Lakers de 2020 ou Botafogo de 2023? Quem ganharia esse duelo? Eu tinha um caruso. Só o tempo vai dizer. Eu tinha um caruso. Eles têm Tiquinho Soares. Tem Segovinha, pô. Segovinha. Já veio o McGee. Então, minha família, deixa aí nos comentários quais são os duelos do... Mentira. Deixa aí o que vocês acham. Vocês assistiram o documentário do Stephen Curry? Eu assumo que eu não assisti, porque eu não tive tempo. Mas eu vou assistir hoje, inclusive. Quer dizer, talvez não. Mas eu vou assistir porque eu tenho que assistir, pô. E, cara, o que vocês acharam aí dessa nossa ideia? Concorda que essa discussão faz sentido entre Magic Johnson e Stephen Curry? Independente de você preferir um ou outro. A discussão existe. A discussão é sincera e tem fundamento. Então, deixa aí nos comentários qual é o seu lado. O que falta para o Curry, quem sabe, e o seu canal Magic Johnson. São dois títulos. E o Long falou ali. Dois mais dois finals MVP? O bagulho fica doido, a conversa fica doida. Seis títulos, três finals MVP, você fica... Às vezes é foda. Se um desse aí for back-to-back... Calma também, aí a gente fica triste. O time do mal vai voltar assim e não tem como. Quer dizer, pior que não tem como. Deixa aí nos comentários. Deixa o like também. Deixa o like, a inscrição. Estamos com quase 10 mil inscritos. Graças a cada um de vocês. Ative o sininho das notificações, além de seguir a gente. Nas redes sociais, arroba o Basquete Talks. Todas as redes. E é sobre isso. Arroba a língua de ponta oficial também. Melhor as camisetas. Tanto o Magic Johnson, tanto o Stephen Curry. Acompanha os novos lançamentos. Lançamento novo, né? E é isso. Lançamento novo. Lançamento novo. Entendeu? Beijo nas crianças aí. Curtam as férias. Pô, respeitem seus pais. Não fica dando trabalho dentro de casa, não. Vai praticar o esporte. Vai pra quadra, vai bater bola. Pô, vai comer uns legumes, entendeu? Joga o 2K, mas também vai pra quadra. Exatamente. Vai fazer alguma coisa, entendeu? Vai lavar uma louça, leva o lixo pra fora. Respeite seus pais. Bebam água. Paz. Resistência. Mais alegria. E aí Um, E aí 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 E aí